Está começando o Empreendacast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa Vinícius Gomi, Rafael Vieira, Wellington Cruz e Léo Ferreira. Diretamente da Kivo, que já é... a Kivo é praticamente dona da Empreendacast. Que é isso, queria eu. Aí vamos estar em outro nível. A gente só não foi no cartório lá resolver as coisas. Mas nem precisa maricatório hoje em dia, todo o blockchain aí está resolvido. Agora, o nome da empresa, eu sou um cara péssimo de inglês. Zona Leste, estudou pouco, o cara nota C, tá ligado? Aí não fiz CNA. Me ajuda na pronúncia. Cara, você pode usar tanto a Sportistics como o Sportistics. Sportistics. Isso, Sportistics funciona bem. É um trabalhingo. Entende que name dela ou não? Ainda não. Ainda não. Tá bom, beleza. Sportistics. Sim, sim. Muito bem. Mas a gente vai falar sobre essa coisa do nome também. Beleza, tá bom. É um pouco difícil, ainda mais pra mim, cara. Ensino médio é foda, velho. Escola pública. O que você queria ouvir no seu episódio junto com o Rafa? Cara, eu tenho que respeitar o gosto musical comum, né? Tem algumas coisas que são divergentes, mas tem gosto musical que é comum. Então vamos de samba e amor. Muito bem. Solta aí, Tiaguinho. Hoje tem! No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço sangue e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Bom, o Vini, eu vou chamar de Vini e vou chamar de Rafa, cara. Por favor, tá me casa. Já temos um nome difícil da empresa aí que eu vou ter que me concentrar. Agora chamar com vocês com o nome completo vai ser foda. Cara, conta aí o que vocês fazem brevemente. Não dê tantos spoilers, porque eu tenho outras coisas pra gente conversar. Mas dá um horizonte pra galera aí. O que é que vocês fazem? A Sportistics captura, formata e distribui conteúdo esportivo. Certo. Um resumão de 10 segundos é esse. O que a gente quer, em resumo, é trazer a experiência que a pessoa tem assistindo um jogo de futebol série A pra qualquer esporte, de qualquer nível, em qualquer formato, essencialmente. Eu tava vendo pelo site de vocês e estudando que o vídeo bruto das filmagens é o material de análise pra tudo que vocês oferecem como produto. Exatamente. Legal. Então vai ser impossível a gente não tocar no assunto de inteligência artificial, machine learning, né? Reconhecimento de imagem, mapeamento e vai explodir a cabeça aqui de coisas, né, Léo? Com certeza. Antes disso, cara, quando eu comecei a bater um papo com o Vini, a gente falou assim, cara, a gente precisa reforçar Sportech no Brasil. Aí, vou confessar pra você, tá, cara? Eu sou um cara muito humilde. Quando eu sei isso e quando eu não sei, eu falo o que eu não sei. Eu falei, puta, até imagino o que é a Sportech, né? Mas qual é o movimento disso no Brasil? Como é que as startups se posicionam assim? E aí explodiu o mundo pra mim. A partir dali, você habilitou um pedaço do meu HD, que tava em defrague e liberou espaço, né? Explica pra mim o que é Sportech no Brasil e como é que vocês estão se movimentando nisso. Claro. Cara, essa necessidade de tentar fortalecer esse ecossistema, por ser um pertencente desse ecossistema, foi justamente por ter percebido que existem iniciativas, sim, de startups ligadas ao segmento esportivo ou que prestam serviços ao segmento esportivo, como é o nosso caso, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, uma startup, essencialmente, que faz negócios com o segmento esportivo e que essas iniciativas estavam muito espalhadas e não direcionadas a uma vertical, né? Que é um nome bonito que negoza pra essas coisas. Então, como você tem a organização de fintechs, insurance techs, health techs, etc., no mundo existe o conceito de esportstech, né? E isso tá bem sedimentado e bem resolvido em algumas partes do mundo e a gente se sentiu muito incomodado de, dado o esporte que a gente tem no Brasil e o tamanho que é o Brasil, a gente não ter isso organizado e liderar esse movimento no mundo, né? Não só no Brasil, mas liderar isso no mundo. Legal. Depois a gente vai falar de uma comunidade também que vocês fundaram, né? Aí uma pergunta que não quer calar, assim, Léo, você foi esportista quando criança? Quando jovem, é. É, hoje você não pratica nada. Hoje nada, velho. Totalmente sedentário. Tentei voltar a correr no Mirapuera, mas pior que a minha avó. Aí tô... Falou no Zona Azul. Tô desistindo, né? Já cansei ali. Quando a velhinha de andador te ultrapassou. Isso, exatamente. Eu falei, não, não é meu esporte mais. Minha fase passou. Tá certo. Eu quero saber de vocês também. Vocês são esportistas ou não? Cara, a gente sempre praticou esporte na nossa vida. Acho que o que mais nos uniu nessa empreitada do Sportistics, nós somos todos egressos do mercado financeiro, os quatro fundadores. Ah, legal. Mas a gente já tá curado, já passamos bem, já não sobrevivemos a esse desafio. Mas a gente foi, de alguma forma, ter uma relação muito próxima com o esporte, seja como praticantes, mas principalmente como consumidores de esporte, assim. A gente consome conteúdo, consome análise, consome fantasy game, batting, tudo que você imagina. Então, acho que isso aproximou bastante a gente. Mas eu joguei vôlei, jogo vôlei desde os sete anos de idade. Eu joguei vôlei também, muito simples. Na época que eu era alto, eu jogava vôlei, né? Aí depois eu parei de crescer, todo mundo cresceu, eu já não funcionava mais tão bem para esporte. Você teve um curto espaço de glória. Isso, exatamente. Uma janelinha de oportunidade. Uma janelinha de oportunidade. Duas semanas. E você, Rafa? Você pratica algum esporte? Porque eu joguei tudo, cara. Pratiquei futebol, basquete, judô, tênis de mesa. Aí, uns cinco, seis anos atrás, eu quebrei o joelho jogando bola, desencanei de esportes, de contato, e hoje eu jogo tênis. Joga tênis. É até legal. A bola força pouco o joelho, né? Graças a Deus. Ninguém vai me dar uma porrada, eu vou cair torto, pelo menos. O Wellington, nem vou perguntar, porque ele não pratica esporte. Você está vendo o perfil dele? Eu também não pratico, né? Então, a gente não precisa se enganar, né, Wellington? Cara, musculação é esporte. Ah, esporte... Não é esporte coletivo. Ah, eu não vou querer arrumar a briga, não, mas... Esporte de equipe, eu sempre fui um desastre, sabe o último que é escolhido no time de futebol da escola? Eu costumava ser escolhido porque eu era o dono da bola, senão eu ia embora. Não, eu não era nem o dono da bola, então eu ficava no graminho. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa sozinho. Tá certo. É, eu conheci a musculação e aí a coisa começou a melhorar. Muito bem. Eu estou falando isso até porque você viu que não apareceu muito o futebol aqui, apesar de ser o principal esporte do Brasil. O futebol, a gente é apaixonado, né? Na Copa do Mundo, o país praticamente para, mas a gente está falando muito além do futebol, né? Até um dos vídeos que está lá no site de vocês é um jogo de vôlei, e o Machine Learning comendo solto lá nas análises. Explica um pouquinho daquilo que eu vi. Eu queria saber assim, como é que é formado, como é que está a formação da empresa de vocês? Qual é o perfil de cada um? Quem mais está nos bastidores? E a gente vai entrando nos produtos que vocês oferecem e qual que é esse mundão? Perfeito. Exceto eu e o Rafa, que nosso objetivo é tocar o dia a dia da empresa, fazer a parte comercial, parcerias, olhar para os esportistas para fora, vamos dizer assim. Todo o nosso time, e hoje a gente tem mais seis pessoas indo para dez agora. Legal. É um time de desenvolvimento, e todos eles com algum tipo de experiência em visão computacional, né? Que é um nome bonito para todas essas coisas que embarcam análise de imagem, Machine Learning, inteligência artificial, Deep Learning, etc, etc. Mas o nosso foco é visão computacional, e dois especialistas nossos são especialistas em design de produto e em arquitetura, nosso CTO, que ia estar aqui com a gente, não pôde estar aqui com a gente, mas é especialista em arquitetura, mas o time todo é um time de profissionais ligados à visão computacional e inteligência artificial. Tem estatístico também ou não? A visão matemática dos modelos, ela é muito densa, muito mais densa, com o conhecimento de computação desses nossos analistas. O estatístico em si, nós somos economistas de formação, né? Então, toda essa visão dos produtos que a gente gera, que tem a ver com inferência e com relações estatísticas, vem muito da nossa cabeça, minha e do Rafa. Entendi. Pô, dois caras do mercado financeiro, se não entregar número, hein, velho? Imagina. Coitada dos caras lá. Sacondam as carteiras. Hoje em dia, a coisa mais complexa que tem na nossa empresa ainda é a planilha do business plan que a gente fez. Ah, é? Cara, é complicado a paca cita. Tem pivotei, potei, tem tudo. Tem tudo que você imagina, cara. Animal. Você clica, muda de lá, cenários e tudo mais. Sensacional. Agora, eu vou jogar pro Rafa pra falar assim, cara, quais os produtos que vocês oferecem? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das aplicações core do negócio. Conta como você quiser. Mas é importante dizer que de cada uma delas, cara, sai uma infinidade de potenciais, chama de subprodutos, mas são aplicações acessórias a essas fundamentais que eu vou comentar agora. A primeira delas, a gente chama de auto-framing. Que nada mais é do que fazer as vezes de um cameraman apontando e fazendo zoom pra ação. Então, no limite... Tem várias coisas que a gente vai comentar aqui que o feedback, um dos feedbacks que a gente recebe é, cara, vocês querem tirar o emprego desses caras? E não, a gente quer tornar o processo mais eficiente e fazer com que o tempo desse cara seja melhor usado. Então, retomando o raciocínio, um deles é o auto-framing que nada mais faz do que fazer zoom e direcionar o frame da câmera pra onde a ação está acontecendo ou para onde o jogador que você especificar está correndo, está localizado no momento da ação. Então, mas de alguma forma, esse cara está pegando um horizonte todo ali do jogo de bola. Exatamente. O pré-requisito, vamos dizer, pra esse negócio é uma câmera com uma amplitude bem grande. Isso. Pegando esse plano geral, você consegue pré-setar alguns inputs pra falar, cara, eu quero seguir o jogador número 10. Eu quero seguir a ação. Que é um outro jeito de dizer localiza e segue a bola, por exemplo. Entendi. E isso te dá... Pensando em eventos com menos punch que um brasileirão Série A, por exemplo, em que vários jogos acontecem ao mesmo tempo, você consegue escalar uma transmissão esportiva onde antes isso não existe. Entendi. E pro consumidor ali, ele seta em algum lugar o que ele quer acompanhar ou não. Tipo, no NFL, se eu quiser ir atrás do... Como chama o quarterback lá? Tom Brady? Tom Brady? Isso. O marido da Giselo. O Giselo, é. Aí você consegue centralizar naquele cara. Exatamente. E ficar seguindo ele. Exatamente. É muito amor, né? Fazer isso, mas... Pensa que o pai dele provavelmente se interessaria por essa aplicação e falar cara, eu quero ver meu filho. Já deve ter visto o suficiente, mas eu quero ver mais do meu filho, então... Eu tô imaginando o Rony Aldinho Gaúcho metendo os loucos de quando ele chuta pra um lado e olha pro outro. Deve ser um negócio absurdo. Aí tem a aplicação técnica disso, né? Que usando o exemplo do Tom Brady como você levantou, o técnico de quarterbacks, por exemplo, da NFL, pode querer observar só o que ele tá fazendo. Ah, é verdade. Então ele pode ignorar o resto do jogo e olhar só pra ele. Eu tô com uma visão de consumidor do esporte, mas, porra, o Kuka ia ficar louco lá, às vezes, né? Por exemplo. Pegar aquele lateral péssimo lá do time dele e ficar olhando que hora que aquele cara faz a meleca, ele consegue seguir isso. Exato. As nossas aplicações sempre vão ter duas visões, a visão de mídia e a visão técnica. Entendi. Sempre vão ter essas duas visões. Animal. E por trás, você tá guardando dado, tá rolando um monte de coisa. Tem alguma pergunta aí, não? Não, não. Acho que era bem isso mesmo. Essa visão de consumidor e técnico, né? De todos os avanços que tem. Eu, como fã de futebol americano, vejo muita estatística nos jogos, né? Os caras arrumam número e correlação de tudo. E no futebol, principalmente no brasileiro, eu sinto muita falta disso. E quando a gente vai pra outros esportes, mais ainda. E aí, futebol americano, por exemplo, sempre achei muito a NFL e tenho muitos amigos em Recife que tem time de futebol americano. Claro, ultra amador, mas eu adorava ir pros jogos, ia lá todo domingo, mas sentia aquela falta de saber quantas jardas aquele quarterback lançou e tal. Claro. Então, tem um gap muito grande, né? Talvez uma parcela esteja mal acostumada por ver NFL ou esportes de elite, mas tem uma possibilidade gigantesca do que tá pra fazer. Esse gancho é muito bom, né? Desculpa, vamos saber que várias das aplicações que a gente vai mencionar aqui parecem até um pouco, quando se tira o aspecto tecnológico da frente, parecem banais no sentido, cara, isso já existe há décadas. O cameraman fazer zoom na jogada e focalizar um jogador X, Y, Z é um negócio que eu vejo desde que eu me conheço por gente. Mas quando você desce um degrau do esporte de topo, você pode ter certeza que isso não é nada trivial, cara. Então, de fato, pra NFL é um negócio simples, simples, é comum, a gente vê isso desde sempre, os caras têm um caminhão, um exército de gente de batalhão de câmeras e volumetria e tudo mais. E o lance paixão também, que o cara que tá filmando manja, conhece o esporte, assim como no futebol a gente tem os caras que focam e centralizam. Agora, pra sua liga de Recife, é uma aplicação dos caras do futebol americano amador lá que você comentou, Léo, provavelmente é bem mais útil. Ele é nosso cliente, claramente. Vamos conectar aí. E aí, os brothers dele lá botaram uma GoPro lá no topo do negócio e começaram a filmar. desse vídeo bruto vocês fazem um milagre. É isso. Caraca, que animal, explodiu uma parada na minha cabeça. Porque você pode pegar qualquer vídeo no YouTube que foi filmado até amadoramente, né, e você tira estatísticas. Exatamente. Caraca, velho. Era até uma dúvida. Então, independente da fonte, independente não, mas uma fonte terceira, mesmo que ela, assim, claro, passando por alguns padrões de qualidade, né, amplo e tal, vocês conseguem aplicar e analisar. Não precisa ser necessariamente uma filmagem vinda de vocês. Perfeito. E essa é a cerejinha, é a joia da coroa, por assim dizer. Porque tem alguns outros casos de soluções parecidas que usam um ferramental bem caro, bem específico. E o desafio que a gente quis resolver foi, cara, como fazer isso com uma GoPro, com um iPhone, entendeu? Que é a realidade que toda a base da pirâmide enfrenta. Eu acho que tem algumas coisas que a gente buscou na nossa concepção do que é o Sportistics e eu acho que um dos pilares mais fortes que a gente tem no Sportistics é como trazer, como o Rafa falou, como trazer a experiência do esporte de alto rendimento high-end no topo da pirâmide para qualquer um. Então o desafio é ir descendo essa pirâmide e a gente faz esse exercício diariamente. Então, você deu o exemplo da GoPro pendurada na beira da quadra. A gente fez questão de não comprar uma GoPro para testar. A gente comprou uma câmera que é uma chinesa, uma GoPro chinesa que custou um terço, um quinto da câmera. Ela literalmente custou 100 dólares e a gente usa ela para fazer os testes. Que legal. E a gente quer descendo a mais um nível que é ir para pendurar o teu iPhone no canto da quadra e tocar o pau. Então, mas aí eu vou dar mais uma aprofundada nisso, até que o cara que está ouvindo deve estar maluco lá. Aí, a parte estatística. Se a gente estiver jogando vôlei, você vai calcular a movimentação do líbero, o tempo que aquele cara era quantas bolas ele salvou, quanto ele levantou. Eu posso falar umas bobagens do vôlei porque eu não praticava nenhum esporte. É por isso que eu tenho esse tamanho. Mas, eu estou imaginando cada esporte tem a sua particularidade e o formato que você vai medir o tempo que o cara está com a bola ou não e o tempo que ele foi efetivo naquele esporte ou não. Certo? Aí que vem para cada estilo de esporte um modelo de leitura computacional. É isso? Posso falar? Claro. A gente vai entrar uma das outras aplicações Core e a mais sofisticada por assim dizer é uma de interpretação de estatística avançada mesmo. A gente vai chegar lá. Mas tem uma que tem a ver com essa aplicação que a gente acabou de conversar que é mais relacionada a coisas cartesianas. Então, por exemplo, velocidade média de um jogador dado que eu estou que o nosso robozinho entre aspas está identificando o tamanho da quadra e onde esses caras estão se movimentando ou a bola está se movimentando dentro desse espectro que ela definiu eu consigo medir distância e tempo logo velocidade que esse cara mediu. É uma das estatísticas que com essa aplicação que eu comentei a gente já consegue já consegue aferir. E tudo em nuvem, né? Porque tem que ter computador para caramba. O funcionamento tecnológico disso é muito interessante. A gente se considera mais inovador na forma de apresentar essas coisas na forma de se relacionar com o nosso cliente do que propriamente a tecnologia em si, né? Porque a tecnologia, assim, está super hype falar de inteligência artificial, machine learning, etc. E de fato tem um nível de complexidade de desenvolvimento que a gente está enfrentando, né? O Sportistics tem quase dois anos e a gente está começando a lançar as nossas aplicações agora. Mas tem um aspecto muito interessante que é o seguinte, há poucos anos atrás era fisicamente impossível fazer o que hoje a gente está se propondo a fazer. Porque a quantidade de processamento que você precisava, a complexidade dos computadores que você precisava para fazer isso há cinco anos atrás era o equivalente a ter um supercomputador dentro do ginásio. Então, não dá para fazer, né? Porque você não vai botar um ginásio, eu sou de Taubaté, não vou botar um supercomputador no ginásio que o Taubaté vôlei joga. Até porque vai virar ponto turístico lá, né? Exatamente, exatamente. Eu brinco que o ginásio é tão ruim que quando eu jogava eu achava ruim de jogar lá. Então, imagina como deve ser. Mas hoje com todas essas aberturas, tanto de compartilhamento de tecnologias vindo dos grandes operadores, né? Google, Amazon, Microsoft, etc. Quanto à possibilidade de você traduzir isso em aplicações que podem passar pelo telefone celular permitem a gente a fazer esse tipo de aplicação que a gente faz hoje. Então, tem uma densidade muito grande na criação dos modelos. Então, a gente gasta muito processamento e muita máquina mesmo para criar cada um desses algoritmos, desses robozinhos. Mas a aplicação e o processamento deles exigem menos processamento do que exigia há poucos anos atrás. Então, fazer aquele mapa de calor que a Globo coloca lá o quanto o Fagner correu ou o Ralf. Estou falando isso porque eu sou corintiano, tá? Mas na hora que aparece o mapa do calor você fala, meu Deus, o cara andou o campo todo. E lá é baba de fazer para vocês. Sim. Sim e, de novo, buscar uma solução mais custo-eficiente, mais rápida para algo que já existe. A maioria dessas aplicações, essa do mapa de calor, por exemplo, ela é possível via aqueles wearables, aqueles chips que você assiste, você vê os jogadores que parecem um sutiã. Ah, então a Globo estava maquinando os caras com coisas. Sim. Entendi. De novo. Explodiu outra coisa na minha cabeça. Jogaram no time, sei lá, outra coisa. É, sei lá, eu achava que era uma câmera que ficava seguindo o Ralf lá. Não, não é. Que animal, cara. Basicamente é um chip de GPS que cada jogador usa e aí ele vai capturando informação cartesiana como o Rafa falou. O nosso desafio aqui é capturar a informação cartesiana sem precisar de nada. Isso, eu ia falar. Hashtag Chupa Globo. Vocês fazem na análise computacional. Não fala isso porque a Globo pode ser nossa cliente. Ah, entendi. Então, hashtag nada. Vem Globo. Vamos esquecer juntos. Vem Globo. Fala aí. Eu sei que está bem participativo. Fala assim, vem Globo, patrocinar eles. Vem Globo. Vem patrocinar não. Patrocina nós e os caras. Patrocina o empreendedor e vira cliente deles. Isso, nós e os caras. É isso aí. O Flamengo nunca perdeu para o Vasco jogando em casa à noite com o uniforme número 1. Com nenhum jogador pendurado com o cartão e invertendo seus meias. Com o Muralha no gol vindo de uma sequência de vitórias. Após eleições municipais e, claro, sobre a regência de Júpiter. Com o técnico filho de Ansan e pastor Tevaldo ajudando na prece. Num dia que os jogadores almoçaram macarrão alho e óleo com sobremesa de pudim. pós-noitada de aniversário do Cleiton 22 anos em dia de lua cheia e em jogo de retorno. Aproveitando que eu estou com a mão na massa aqui eu queria fazer uma pergunta. Por que o esporte no princípio? Porque esse mundo de análise e visão computacional ele tem diversas aplicações. e até por curiosidade eu cheguei a ter contato com visão computacional numa das startups que eu trabalhei antes de trabalhar onde eu trabalho hoje e a gente tinha uma aplicação muito semelhante com o que vocês fazem mas claro com a capacidade de 10 anos atrás que era uma aplicação de marketing que era para saber exatamente comportamento e mapa de calor em PDV. E, cara, com a tecnologia que vocês têm e essa capacidade de tratar qualquer streaming de vídeo como vocês fazem vocês fazem com o pé nas costas. Então, é uma tecnologia que abre um mundo de oportunidades para vocês. Por que vocês escolheram de partir do esporte? A gente... O Vini Rio aqui do meu lado é porque a gente responde bastante a essa pergunta e a resposta é... é tão sincera quanto porque é o que a gente acha mais legal. A gente é provocado sobre segurança sobre marketing sobre saúde e óbvio que nada... não dá para se desconsiderar nada principalmente no estágio que a gente está a gente está no comecinho mas... a resposta normalmente é... se eu vou passar o... grande parte do meu dia debruçado e me dedicando a um negócio por que não algo que a gente... que a gente gosta para caramba e... Aí tem um lance de propósito então, né? Assim... Cara, vamos fazer uma parada que a gente é apaixonado e a gente curte. Exato. Tem bastante isso para complementar a resposta do Rafa a gente entre aspas sofre nem sofre tanto assim porque a gente está bem tranquilo com o nosso propósito mas... Desafio, né? O desafio de se concentrar no nosso core sabe? A gente a gente até mesmo dentro do mundo do esporte tem uma série de coisas que nos tendem a ir para um lado ou ir para outro do miolo do nosso negócio mesmo então a gente se posiciona para ser específico contigo a gente se posiciona no meio da cadeia do conteúdo então a gente não produz não gera não capta não organiza evento não gera liga não gere liga não tem time então assim esse é o lado vamos dizer um lado do conteúdo o lado do gerador e a gente também hoje em dia não distribui não acessa a audiência porque esses dois lados ou esses múltiplos lados aqui são potencialmente nossos clientes porque o que a gente faz no final das contas é pegar um conteúdo bruto um vídeo gravado de uma camerazinha de um celular ou gravado pela Globo ou gravado pela ESPN e tornar isso mais interativo e mais engajador para a audiência então a tendência da gente ter que querer cada vez mais se posicionar no meio da cadeia tem muito a ver com focar em algo que a gente consiga entregar tem também a variável de mercado que vocês identificaram esse nicho de esporte para poder ter o design de produto etc então vocês focam nisso uma por propósito e outra por análise de mercado e a via contrária acontece bastante também porque a gente também se alimenta de abordagens de visão computacional vindas de outros mercados tem um exemplo claro que a gente usa a gente analisa o comportamento da torcida para identificar highlight uma das abordagens que foi estudada pela nossa equipe foi vídeo de segurança então aquela clássico vídeo de segurança que tem mostrado bastante ultimamente das câmeras chinesas que identificam movimentos violentos assaltos etc recentemente teve o cara que foi preso vestido de mulher na Bahia exato então assim são tipos de abordagens usando visão computacional que foram usadas como base para o desenvolvimento do nosso algoritmo então tudo que é visão computacional acaba sendo fonte para a gente poder estudar as nossas abordagens e desenvolver para o esporte você tocou no highlight automático que também é uma das paradas que vocês oferecem exato como é que funciona isso então assim tipicamente o que a gente faz dando sequência ao que o Rafa estava falando sobre o video tracking o video framing depois que a gente conseguiu identificar os objetos identificar a bola identificar os atletas a gente consegue estabelecer critérios qualitativos e quantitativos e aí hoje a gente tem usado duas grandes abordagens para poder fazer essa clipagem dos melhores momentos uma é analisar comportamentos atípicos da torcida dos atletas e do áudio então se a torcida grita se a torcida vaia se o narrador se exalta sabe de quem já sabe exatamente e essa daí até um parênteses interessante aqui é que a gente teve que olhar para como que se narra coisas em vários países então cara é impressionante como a narração brasileira ou a narração inglesa não tem nada a ver com a narração francesa se você ouvir quer dizer eu não falo francês mas se eu ouvir uma narração francesa sem ver o jogo talvez eu não perceba que tenha saído gol porque o cara fala gol naturalmente como se acontecessem essas coisas não sei se você teve essa experiência eu tenho muito com a NFL assistindo a ESPN brasileira ver Romulo Mendonça os caras narrando e ver a narração de lá dos Estados Unidos é decadente eu assinei tem uns anos já que eu assino o Game Pass da NFL para ver todos os jogos de lá com a narração de lá é decadente a única coisa boa é porque você vê todos os jogos mas é muito triste o cara faz um lançamento assim de 60 jardins o lance da temporada inteira touchdown mas já é só isso é muito triste eu tenho um amigo que brigou comigo que eu chamei ele para assistir o Super Bowl lá em casa uma vez eu não falei que era no Game Pass ele ficou puto porque ele estava esperando os caras da ESPN narrando aí no ano seguinte ele falou eu assisto com você mas se você botar ESPN em casa cadê o Arminão queridinho exatamente é o mesmo cara do você é louca amiga você é louca exatamente é a mesma galera é muito bom eu não gosto de NFL mas eu considero esse cara pra caralho tanto que é o perfil da NFL no Facebook que vive compartilhando as narrações dos caras aqui sim a receptação tal a galera lá fica louca com a dinâmica e teve uma função muito interessante dessas coisas da narração que é a atratividade da mídia então quando você quando você usa esse conteúdo como um entretenimento de fato todas as componentes ao redor desse conteúdo são variáveis de entretenimento então eu estava comentando sobre o o auto o auto highlight então a primeira abordagem é analisar coisas atípicas do vídeo né e e a segunda abordagem que a gente usa é a abordagem de estatística mesmo né então no limite o nosso sistema pode ser programado pra clipar automaticamente os highlights baseados em critérios qualitativos tipo a torcida se exaltou a torcida vaiou o narrador se exaltou os jogadores fizeram algum movimento atípico né porque essas abordagens elas são abordagens mais genéricas né então não é normal no baseball todos os jogadores estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo então isso é um movimento atípico no baseball se isso aconteceu é sinal que aquilo merece um highlight eu não preciso nem saber o que que é pode ter sido um homerun pode ter sido uma pancadaria mas é digno de um highlight entendi então essa é uma das abordagens que é mais genérica quando a gente vai pro segundo nível numa abordagem mais específica eu consigo pré-setar o meu sistema pra ir assistindo entre aspas né virtualmente um vídeo e e eu posso programar o meu o o o esportistics pra pegar chutes de perna esquerda do cristiano ronaldo fora da área então o sistema vai identificar o objeto identificar o atleta identificar a jogada e se a bola tá posicionada fora da área e ele vai pegar clipes de x segundos onde essa combinação de análises dos dados daquele vídeo vai acontecer cara vocês devem ganhar a liga do cartola direto né porque com um monte de dados que você tem rodam um analítico ali você tem a seleção da rodada duas horas antes de começar o jogo não 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 temos esse histórico feliz no cartola fica a dica de produto e nem nos outros fantasies porque nós somos jogadores de fantasies pelo mundo eu vou te falar se vocês falassem agora que vocês tem a receita de bolo pro cartola a gente ia vender um link especial aqui no post fala aí na hora ia ter de cara porque é tão gostoso ganhar o cartola na empresa no lugar né cara ainda mais quando você não gosta tanto de futebol eu sou o bicampeão da Solamera ele é ligado nisso mas aí eu só queria entender o seguinte eu tô vendo a parada ao vivo ou vocês processaram depois e cortaram os highlights as duas coisas o Vini focou bastante no como o que na verdade é reduzir o jogo do tamanho original dele pra um que te interessa ou interessa a audiência entendi sei lá o cara transformar um jogo de duas horas num clipe de três minutos de melhores momentos ah entendi isso pode acontecer numa modalidade que se chama de VOD depois do jogo dias horas depois do jogo ou pode acontecer numa quase ao vivo no tal Near Live que é que é o maior desafio então quer dizer a gente quer que no momento que o lance aconteça usando esse exemplo do Vini do Baseball que as pessoas se juntaram pré alguma pancadaria por exemplo o desafio é colocar isso na rede social do distribuidor da liga do clube segundos depois que esse negócio aconteceu hoje isso acontece porque tem de novo uma pessoa um humano olhando e clipando esse negócio manualmente tem as limitações que um humano tem e o número de humanos que você destina esse negócio tem a gente acha que automatizando esse processo você consegue você consegue escalar e colocar esse highlight no ar mais rápido e pra mais jogos né pra mais cara explodiu minha cabeça aqui porque na Olimpíadas por exemplo qualquer tipo de esporte se você quiser resumir uma luta de judô você já vai direto no zippon lá nas paradas e já vê quem dominou o negócio ou não o desafio o cliente e aí só um ponto o atleta também é cliente de vocês claro o técnico é né mas o atleta também até pra ele saber caraca velho tá explodindo um monte de coisa o nosso acho que é importante quando a gente estiver pensando nas soluções do esportistics aqui a gente sempre tem em mente que o nosso público são 2 bilhões e meio de praticantes de esporte no mundo porque o high-end tá sendo muito bem atendido a NBA lógico que a gente adoraria ter a NBA como cliente amanhã mas pra gente talvez seja mais importante ter todas as ligas amadoras de basquete do mundo como clientes do que propriamente só a NBA se a gente tivesse que trocar um pelo outro certamente a nossa proposta de valor tá muito maior pros amigos do Léo que jogam futebol americano no Amador no Recife que não clipam o Highlight porque eles nem gravam o jogo e quando gravam tem que pedir pelo amor de Deus pra alguém ir lá e editar e o cara leva 5 horas pra conseguir editar é um esforço enorme pra fazer isso o nosso propósito aqui é levar isso a custo eficiente pra qualquer nível do esporte entendi eu tô pensando até assim cara se vocês estiverem monitorando todas as ligas de basquete do mundo vocês praticamente são um olheiro né estendido a milhões de atletas você tá vendendo mais um produto que é possível de ser feito e vamos falar dele então eu já tô tem frente comercial já são vocês dois né tem eu venderia essas paradas facilmente é muito legal primeiro eu teria que emagrecer porque ninguém ia acreditar em mim nada cara isso é um bom defensive tackle tranquilamente me explica esse outro produto tem um pouco a ver com esse de clipagem de melhores momentos e um pouco com o seguinte que o Vini já deu um pouquinho de spoiler que é o de captura de estatísticas mas quando a gente conversa com algumas ligas mais avançadas a gente tem conversado com uma faculdade nos Estados Unidos e fala cara as minhas necessidades de mídia estão muito bem atendidas meu jogo de futebol americano passa na ESPN3 eu coloco 70 mil pessoas no estádio pra ver todos os jogos de futebol americano meu time de basquete passa em alguma ESPN mas eu sou uma faculdade que não é reconhecida por excelência de esporte ou seja eu recruto mal eu queria recrutar melhor um jeito de se fazer isso é colocar olheiro em cada colegial em cada high school do estado que eu fico aqui e com certeza esse negócio essa conta não fecha nunca pensando na abordagem de vocês eles falando de vocês esportistas eu posso colocar câmeras gopros em vários dos principais high schools aqui e conseguir minerar essas informações de um jeito automático autônomo saber quem são os caras que pulam mais alto correm mais rápido fazem mais pontos enfim então a gente acabou apesar de focar muito em mídia inicialmente a gente acabou sendo sugado pra essa frente de scouting e ferramental técnico muito porque de fato as aplicações servem pras duas coisas é um pouquinho de chave de fenda você transforma uma aplicação de mídia numa de de scouting de técnico sim e o dado valiosíssimo exatamente porque é totalmente escalável e a mesma informação que é útil pra um consumidor assistindo que legal esse cara acabou de fazer a sexta sexta de três dele no jogo eu como consumidor de mídia me interesso por isso o técnico do time de basquete também tem o mesmo interesse ele quer saber que legal vale a pena eu debruçar e pensar em recrutar esse cara e se você focar nele usando o outro produto de vocês e os highlights você tem o acompanhamento desse cara inteiro no jogo que você filmou no jogo não na carreira caraca isso acaba sendo oportunidade pros atletas também você falou da universidade e tal mas quantos possíveis Ronaldinho Gaúcho a vida não viraram o que poderiam ser porque não tinha um olheiro no colégio ou porque naquela hora o cara tava respondendo no whatsapp perdeu um lance sei lá tem várias tem uma geração gigantesca de possíveis talentos a gente enxerga o esporte pra gente o esporte tem um nível de importância bizarra e a gente acha que pra todo mundo tem um nível de importância alguns acham importantes pela saúde outros acham importantes pelo entretenimento outros pela interação social um que a gente tem abordado de forma muito interessante é ele como ferramenta de transformação social quando a gente como fãs da NFL e como fãs de NBA por exemplo vê o histórico de muitos atletas que vão pra essas grandes ligas eles não afetam só a história da família deles eles afetam duas mil três mil pessoas ao redor deles a comunidade é gigantesca então a gente tem estudado com o projeto social de tênis no Rio Grande do Sul usar essa ferramenta de recrutamento pra criar o portfólio das crianças carentes que participam desse projeto social e tentar fazer com que esse portfólio bem feito e bem consolidado possa dar oportunidade pra essas crianças por exemplo conseguirem bolsas de estudo em high schools em colleges fora do Brasil por exemplo que tem uma cultura mais forte dessa coisa do esporte muito bom tem o Love Football também né imagino que vocês conhecem que é um projeto também pra revitalizar e construir quadras e campos de futebol em favelas comunidade carente que é um projeto também muito legal quando a gente chegar no ponto em que qualquer um pode pendurar um celular no canto da quadra todo mundo tem um celular no bolso hoje em dia todo mundo é um captador de conteúdo hoje em dia então dá pra caminhar por esse sentido só um comentário sobre as nossas aplicações Gustavo é assim como isso aqui é um podcast de empreendedorismo e de empreendedores tem uma lógica muito importante porque a gente vai falando dos produtos os produtos não tem fim parece que a gente tem a gente abre a bolsa do Gato Félix não é exatamente isso o Sportistics ele foi concebido pelos quatro fundadores eu, Rafa, Maurício, Gamboa focado em criar aplicações tecnológicas então a gente se preocupa menos em quais produtos vêm da partida ali quem vai dizer qual é o produto que a gente vai fazer com a combinação dessas aplicações é o nosso cliente então a gente tentou correr menos risco como empreendedores e como startup de adivinhar qual é o produto que o nosso cliente quer porque isso tem um risco enorme e esse negócio começou com o nosso dinheiro a gente hoje tem investidor então tem a responsabilidade do nosso dinheiro e do dinheiro dos investidores mas arriscar em um dois, três, dez produtos se você arrisca em um o risco está concentrado se você faz dez você perde o foco então ao invés de ficar tentando equilibrar e calibrar qual é a quantidade que tipo de produto a gente vai entregar para o nosso cliente a gente optou por se focar em criar aplicações que isoladas ou combinadas criam uma infinidade de produtos então eu vou dar um exemplo de uma outra aplicação que a gente tem que é colocar publicidade eu estava falando sobre marketing aqui mas é indexar uma publicidade num objeto então eu posso transformar a bola numa lata de cerveja e o cara está fazendo embaixadinha com uma lata de cerveja porque isso é visão computacional na veia eu identifiquei aquela bola substituí aquele objeto por um outro objeto e aquele objeto passou a funcionar mas isso aí eu aprendi de moleque no International Superstar Soccer você trocava um juiz por um cachorro exatamente quem mancha disso daí quem lembrou agora pô isso aí eu aprendi em oito bits e no Hyper Volleyball do Super Nintendo você podia jogar com robôs é verdade é divertido nossa subiu um cheiro de naftalina aqui agora excelente e aí essa parada vocês colocam o que quiser dentro do campo que vocês estão cobrindo com a imagem exatamente eu ia usar o exemplo de produtos que a gente descobriu falando com potencial cliente então a gente foi vender essa aplicação de embedar mídia que a gente chama de virtual ads dentro do conteúdo esportivo e a gente encontrou um cliente em específico que ele falava assim eu nunca investi eu nunca botei anúncio em esporte porque a minha marca globalmente não podia ter nenhuma associação a eventos de violência eu falei pô mas é esporte né eu falei não mas eventualmente acontece acontece uma falta violenta acontece uma discussão na rede no vôlei e eu não posso ter minha marca associada a isso aí a gente falou pô então tá bom quando o sistema identificar que isso é um evento de violência eu apago a sua marca da propaganda eu tiro a sua marca da propaganda obviamente que isso veio a reboque veio a ideia de substituir por outra né então se o Felipe Mello fizer um carrinho muito violento você tira a Crefisa e põe um hospital por exemplo como patrocinador ou um plano de saúde é isso aí cara focinheira uma boa focinheira animal o Flamengo nunca perdeu pro Vasco jogando em casa à noite com o uniforme número 1 com nenhum jogador pendurado com cartão invertendo seus meias com o Muralha no gol vindo de uma sequência de vitórias após eleições municipais e claro sobre a regência de Júpiter com o técnico filho de Ansan e pastor Tevaldo ajudando na prece num dia que os jogadores almoçaram macarrão alho e óleo com sobremesa de pudim pós noitada de aniversário do Cleiton 22 anos em dia de lua cheia em jogo de retorno eu sei que o nosso foco aqui é falar mais de empreendedorismo mas eu preciso fazer uma pergunta cara você vai ficar puto que eu vou atravessar a pauta de novo mas como a gente tem muito ouvinte também aqui da área técnica eu tenho que fazer essa pergunta como que é o processo de treinamento dessas máquinas de vocês porque eu estou imaginando aqui meu cérebro está fritando porque num streaming de vídeo você tem N variáveis você tem ângulo de câmera você tem luz, iluminação e para chegar no nível de detecção de eventos que vocês colocaram por exemplo cara eu quero highlight do Cristiano Ronaldo chutando com a perna esquerda você tem que pensar em tudo isso você tem que ter um acervo de treinamento talvez para essa máquina muito grande como que funciona esse desafio para vocês e como é lidar com isso cara cara assim felizmente a gente tem que agradecer aos acervos gigantescos que Google Amazon e Microsoft tem então a gente tem uma máquina proprietária uma máquina proprietária mas quando a gente tem que rodar tem que rodar treinamento de robô mais pesado a gente aluga do Amazon hoje você pode alugar o EC2 do tamanho de máquina que você quiser pelo tempo que você quiser não é barato é uma das partes mais caras do nosso desenvolvimento é essa mas a nossa equipe de desenvolvimento seleciona o que eles querem treinar então vamos usar o exemplo claro do treinamento que a gente fez para identificação de torcida de movimentos de torcida então o primeiro treinamento era identificar que a torcida era uma torcida não era um jogador não era um helicóptero não era então isso passa por um processamento de análise de imagem ao invés da gente ficar capturando um milhão um bilhão cem bilhões de imagens de pessoas esse acervo está lá dentro do robô do Google por exemplo então a identificação está lá resolvida com o acervo do Google aí a gente classifica por algoritmos as associações que a gente quer fazer então tem um banco de torcida levantada um banco de torcida sentada um banco de torcida vaiando um banco de torcida não sei o que e aí a gente coloca clusteriza isso nas classificações e bota num robô tipo EC2 para analisar mil duas mil cinco mil imagens dependendo do accruance que a gente quer ter para cada uma dessas aplicações e aí teu acervo é bem diverso justamente para você diluir essas questões de ângulo iluminação etc você acaba chegando numa curva intermediária que contempla todos o que não quer dizer que o resultado é sempre 100% tem que sempre dar uma olhada na acuracidade da parada e a gente sonha e caminha para ter um processo 100% autônomo em algum momento da vida mas não é mas a gente gosta de dizer que na solução de highlight por exemplo hoje em dia isso pressupõe um cara olhar o jogo inteiro e manualmente cortar as sessões do vídeo que ele entende como highlight se você conseguir transformar um jogo de duas horas num condensado de meia hora você está aumentando a eficiência desse cara em quatro vezes já entendeu então já é um baita caminho o produto final desse negócio é de fato gerar o clipe de cinco minutos final pronto para ser distribuído para ser xereado em rede social ainda não estamos lá então tem muito falso positivo falso negativo tem highlights que o algoritmo fala cara isso aqui é um highlight com um x% de acurácia muito alto muito acima da média a gente olha e fala cara nada aconteceu por que? a tecnologia do video framing por exemplo que faz a câmera a sensação da câmera se mexer sozinha a gente tem um que a gente até guarda em que ele fica filmando o teto e o canto da quadra entendeu? mas cara por que esse robô está indo para esse canto entendeu? então tem uma boa parte você que já trabalhou com visão computacional sabe bem disso tem uma boa parte do nosso desenvolvimento que é absolutamente experimental a gente tem que gastar dinheiro e gastar tempo experimentando pegando abordagens técnicas que já foram feitas e que a gente está tentando combiná-las mas é experimental você põe a máquina para treinar pode ir para um lado completamente diferente do que você esperava e tem as particularidades por exemplo filmar a torcida do Santos é uma parada muito difícil está acabando tem 50% que está aqui do meu lado se a gente pegar a torcida do Botafogo por exemplo cara onde está esses caras então o robô fica confuso entendeu? existem as particularidades as torcidas estão acabando esse produto de publicidade pode ser muito aderente com a torcida do Santos bengalas não prevent sênior prevent sênior total prevent sênior Gustavo você puxou um assunto que é muito interessante cara brincadeiras à parte lembra que o nosso foco aqui não é acessar o futebol high-end então a gente discute discute diariamente isso no escritório que é cara legal encontramos uma abordagem para fazer leitura sistemática da narração então quando o cara disser gol eu vou saber que é gol quando o cara disser olho no lance eu vou saber que é olho no lance você fala legal mas e se não tiver narração porque 90% do que a gente quer atingir não tem narração de ninguém então o quanto a gente vai gastar do nosso tempo e do nosso esforço fazendo um robô que identifique narração sendo que o público que a gente quer atingir talvez não tenha narração então talvez não tenha a torcida mesmo talvez o a gente fez um piloto com o vôlei do meu colégio em Itaúaté cara era um treino num sábado tinha dois alunos duas mães lá exatamente duas mães e dois alunos que estavam de castigo então cara esses caras não podiam nem se mexer porque eles estavam de castigo então não dava nem para capturar esse tipo de informação então a gente tem que combinar várias abordagens para que na ausência de algumas delas você ainda consiga ter uma eficiência interessante sim animal e outra né vocês acurando o código de vocês o FIFA podia pegar um pouco né porque as vezes o Thiago Leifert fala umas paradas que não tem nada a ver com o que aconteceu cara o FIFA acontece muito isso no PES não mas no FIFA do nada cara ele podia ter chutado mais forte não podia não tem nada a ver o cara tá cobrando lateral com a mão né não tem nada a ver aí o Caio Ribeiro entra do nada cara Globo calma é só um né os meninos fizeram um frilo hashtag vem Globo cara antes de você ir embora eu sei que você tá com o tempo apertado Rafa você tem uma ligação com o poker tenho porque o o Léo aqui tava me ajudando cara conta rapidamente tem alguma coisa que você colocou de poker pra olhar e me conta o seu ano sabático em poker cara e tem um pouco a ver até com o jeito que eu e o Vini nos conhecemos mas sim eu comecei putz comecei a surfar essa onda aqui em São Paulo no comecinho dela sei lá dois mil e cinco seis sim eu falo hoje em dia tem o maior torneio de poker aqui do Brasil que se chama BSOP que cara hoje em dia os caras retém imposto na fonte três mil pessoas pagando uma inscrição de quatro mil reais prêmios milionários o negócio o primeiro torneio desse negócio que eu joguei do BSOP que eu joguei não tinha dealer os próprios jogadores davam as próprias cartas cigarro liberado o negócio que em São Paulo então você jogava aquela nuvem de fumaça na sua cabeça o José Serra tá em coma jogava a roupa fora quando chegava em casa é e que saudade que eu tenho desse jeito depois você sai no Habibs cara depois de uma noite com muito cigarro vai no Habibs o cheiro muda é cheiro de espira depois e era bom cara apesar de tudo isso era sensacional porque ninguém sabia jogar o pessoal aprendeu a jogar recentemente não, mas aí isso foi sei lá em 2005, 2006 joguei recreacionalmente bastante tempo aí em 2009 eu tava num estágio que eu tava ganhando descobri o pôquer online também então eu jogava eu jogava ao vivo e online e jogava 30, 40 mesas ao mesmo tempo online com 3, 4 monitores ah, tá zoando e chegou uma época que eu tava ganhando muito mais dinheiro jogando pôquer do que trabalhando eu tava naquele estágio de, putz vários amigos indo fazer MBA fora outros cara, vou tirar um tá todo mundo tirando esse sabático e colocando no currículo como MBA essa grande desculpinha eu vou tirar o meu fazendo um negócio muito mais divertido que é jogar pôquer difícil caraca, velho um ano e até um pouco mais do que eu planejava fiquei um ano e meio jogando pôquer dá pra falar quando você levantou de cifra nisso ou não? ah, cara bastante ninguém vai te sequestrar cara, é só da zona da segurança do bem e com o apoio da mulher acho que a mulher dele é jogadora de pôquer mas ela sempre foi recreacional ela nunca jogou cara, esse ano eu tirei uns 2 milhões de dólares esse ano e meio de sabático entre online acho que eu preciso aprender a jogar pôquer e a entrevista termina aqui que animal, cara mas lembra que ele pegou a fase em que tinha pouco jogador bom de pôquer não, quando era tudo mato de fato era tudo mato que legal mas às vezes você se enfia em alguns ou não? sim, eu jogo legal mas você não virou pôquer coach, né? que agora tá na moda caralho, tem coach até no pôquer agora? cara, qualquer coisa fala uma profissão aleatória tem coach puta que pariu sei lá e como todos e como todos coaching de balconista tem, de copa de cozinha também e como todos esses tem os picaretas e os bons sim, sim, lógico a gente sabe a gente também sabe e tem bastante amigos que são coach tem até um artigo de um amigo meu que é a coach utilização das coisas mas é só brincadeiras à parte que legal, cara eu tinha que fazer essa ponte porque o Léo tinha descoberto isso vocês jogam pôquer? algum de vocês? brincam? cara, só joga o truco velho é igual a regra é parecida você blefa quando você não tem nada então, aí eu quero fazer um gancho se você começar a analisar os jogadores de pôquer você consegue saber o blefador sim e o cara que só vai nas boas não precisa nem ver carta porque a ESPN lá dá spoiler já sabe quem vai ganhar e tal cara, vamos botar esse algoritmo no Google Glass pra analisar a face então se esse cara ganhou essa grana sem isso se botar esse algoritmo dos caras no Google Glass pra analisar a face dos caras que acham que é pôquer face cara, a parte estatística disso você tá uns 12 anos atrasado porque já tem você joga tem as coisas que se chamam os pôquer trackers da vida o que te permite jogar várias mesas ao mesmo tempo é é ajuda efetivamente de softwares que te dão o perfil dos caras que tão jogando com você senão é humanamente impossível você jogar mais do que sei lá os caras que jogam muito sem isso jogam 10 mesas no máximo e já é uma insanidade pra mim pelo menos e ao vivo a maioria dos dos card rooms te proíbe fazer isso usar qualquer artifício é Google Glass ou qualquer coisa que te dê uma vantagem e a transmissão tem meia hora de defasagem obviamente pra que você não tenha comunicação nenhuma na mesa mas gente conheceu por causa do pouco mas das mesas online ou não? não quanto você perdeu pra ele? a gente nunca jogou a gente nunca jogou eu nunca tive coragem de jogar mas eu eu ajudei a fundar uma empresa que faz experiências profissionais de poker pro público amador que legal chamado Live Experience que traz o padrão poker stars pro poker que você queira fazer no teu aniversário animal ou pra tua empresa e tudo mais e aí como eu sempre digo quem vende a droga não consome tá certo aí você vê que você tá no caminho errado nego eu tô na área técnica há dois anos estudando mercado financeiro pra ganhar dinheiro os caras do mercado financeiro tão indo pro poker é isso aí então você tem que ver onde você vai se posicionar se você quiser ir Rafa vai nessa obrigado gente vai entregar nas mãos aqui do Vini que tá muito bem entregue também muito boas mãos obrigado valeu você foi pra Vegas ou não? foi lógico foi umas 18 vezes rapelou os gringos só pra encher quantas vezes? não foi umas 15 vai e rapelou os gringos 18 foi forçado rapelou os gringos? sim hashtag chupa essa hashtag pode hashtag suck vem globo e chupa gringos valeu Rafa a gente continua com o Vini aqui tá em boas mãos cara a gente falou Vini de vídeo de enquadramento highlights marketing holográfico estatísticas e eu vi que já apareceu um que você tem que até atualizar o seu pitch lá no vídeo do youtube que é gamificação e apostas então como é que a gente tem classificado esse tipo de coisa né a gente tá focando a nossa venda nas aplicações entendi então essa parte da gamificação do betting das apostas e etc é um produto gerado a partir dessas aplicações nasceu organicamente então assim a gente não é uma plataforma de apostas então a plataforma de apostas não é um produto meu né o que a gente acredita muito pro mercado de betting de forma geral que eu acho que o melhor nome pra isso na verdade é gaming né que é a tradução boa não é gamificação porque gamificação tem a ver com você tornar algo um jogo né alguma coisa que não é um jogo um jogo mas quando você chama de gaming ou de gambling ou de contest que é um desafio né é tornar isso uma um desafio social sabe então é e tem e tem e tem alguns dados que a gente leu de pesquisas psicológicas que uma vez que você é desafiado o seu nível de satisfação sobe um pouquinho se você é desafiado por alguém que você gosta sobe mais um pouquinho se é por alguém que você ama sobe mais um pouquinho se você tem chance real de ganhar sobe mais um pouquinho e o prêmio é o último pedacinho na verdade dessa escalada toda de satisfação que você tem quando é desafiado então cara a gente pode pensar nisso em todas as coisas da sua vida você ia fazer a prova que você não tinha estudado você foi desafiado de alguma forma alguém falar pra você duvido já é já é duvido de você ganhar uma vida jogando pôquer duvido exatamente ou você ser desafiado pelo teu pai de fazer alguma coisa que é uma pessoa próxima de você que você ama e tudo mais então a gente acredita muito nesse mercado de betting de apostas e de desafios mais amplo do que pura e simplesmente as plataformas de apostas a gente tem como cliente plataformas de apostas muito mais pra levar pra eles conteúdo porque quando você entra num site de apostas dos tradicionais que a gente conhece ele tem muito game e pouco conteúdo então eu quero apostar no próximo jogo a final da Superliga de vôlei Taubaté e SESI no sábado cara se eu for entrar numa plataforma de apostas provavelmente tem vários desafios várias formas de eu apostar nisso mas se eu não tenho informação sobre aquele sobre aquele jogo um highlight do Lucarelli do lado do Taubaté o conjunto das estatísticas do William como levantador do SESI putz fica pobre a minha aposta e o que as plataformas de aposta identificaram e por isso algumas delas nos procuraram é por que o cara tem que sair da minha plataforma pra ir buscar esse conteúdo em outro lugar e talvez ele nem volte pra fazer a aposta porque ele se entreteu em alguma outra coisa perdeu o cara perdeu o cara por que eu não entrego esse conteúdo pra ele aqui que faz um baita sentido pra aposta ficar mais bacana então a gente não coloca o betting o gaming e o fantasy e essas coisas todas que a gente adora como produto porque ele não é um produto nosso ele pode ser um produto de um time de futebol ele pode ser um produto de uma liga ele pode ser um produto de um grupo de amigos que se juntaram e querem fazer fantasy deles porque eles jogam toda quarta-feira mas a aplicação utilizada provavelmente vai ser uma combinação da captura de stats uma combinação do tracking e uma combinação do highlights se eu quiser oferecer esse tipo de informação pra eles animal cara eu queria te fazer uma pergunta tem alguma pergunta ou não? não, não, por enquanto não queria te fazer uma pergunta você falou de clientes como é que tá a base de clientes de você se você puder falar alguns aí fica à vontade a gente tá botando as nossas primeiras aplicações no ar agora ready to use mas a gente passou os últimos 6 ou 8 meses fazendo muito piloto com tipos de clientes diferentes e a nossa estratégia tem sido focar nos clientes B2B nesse primeiro momento que tenham base larga ou de esportes múltiplos esportes ou de penetração em usuários então a gente tem procurado muito e interagido muito com clubes sociais Pinheiros Minas Tênis Clube Assembleia Paraense lá seu vizinho no norte do país porque esses os clubes sociais brasileiros são os reveladores de talentos esportivos a gente não tem nenhum demérito em relação aos americanos em termos de desenvolvimento do college por exemplo nos Estados Unidos os super atletas vêm da faculdade aqui não vem da faculdade porque lá a gente bebe cerveja e faz festa e joga truco mas a gente tem clube social aqui coisa que não tem nos Estados Unidos então a gente revela atleta dos clubes sociais por isso que é um foco importante para a gente federações dos mais diversos tamanhos que você imagina de todo tipo de esporte então a gente está fazendo um piloto na Federação Paulista de Vôlei na Federação Mineira de Vôlei a gente tem uma conversa muito interessante na Federação de Tênis de Mesa a gente tem um atleta de Tênis de Mesa muito forte hoje em dia que é o Hugo Calderano que tem representatividade internacional e tudo mais a gente já teve atletas no passado muito fortes no Tênis de Mesa a gente tem uma proximidade muito grande com o Circuito de Hipismo Brasileiro então a gente já pilotou umas coisas para poder capturar informação do conjunto cavalo atleta e é muito interessante porque eu nunca tinha entendido o hipismo de verdade a gente até usava expressões equivocadas a gente falava mas é aquele que pula ou é aquele que faz a dancinha na verdade não é isso é adestramento e salto tem nome bacana para essas coisas eu estava pensando exatamente como você falou antes então pois é quando a gente foi convidado para pilotar o hipismo a pergunta era essa mas a gente vai filmar a dancinha ou a gente vai filmar o que pula e tem uma série de informações que são relevantes para o atleta no caso do hipismo parábola arranque passo e trote uma porrada de coisas que dá para olhar aqui no Brasil a gente está pilotando muito dessas coisas mas a gente viu que a penetração da nossa tecnologia está muito mais palpável e muito mais aderente ao mercado estrangeiro então a gente a gente tem dois potenciais clientes que a gente está que a gente está levantando de casas de apostas que ficam na Inglaterra duas federações internacionais que ficam na Suíça como boa parte das federações internacionais a gente tem clube de futebol em Portugal e na Espanha e nos Estados Unidos uma universidade como o Rafa tinha comentado então a gente está vendo a aderência do nosso negócio muito mais com cara do exterior do que com cara do Brasil daí o nome ou não? não o nome eu vou contar essa história ninguém sabe direito essa história a gente queria se preocupar pouco com o nome porque a gente acha que na verdade o que vai a mercado vão ser os nomes das aplicações inteligência artificial tem muito isso esse negócio de botar nome de gente a gente ainda não chegou num consenso sobre isso até podemos fazer um desafio para os ouvintes mandem possíveis nomes o que eles acham de uma regra boa de nome a gente já tentou usar algumas que eram o nome dos nossos avós mas como são todos imigrantes aqui não ia ser legal então meu avô chamei-se Layman por exemplo ele ia continuar ruim de falar de qualquer jeito então não ia adiantar mas a gente está pensando numa que eu acho bem legal e aí eu acho que vale a pena pedir ajuda dos ouvintes que é usar nas nossas aplicações nomes de atletas de vários esportes então por exemplo Bebeto Bebeto é atleta do vôlei atleta do basquete atleta do futebol ah legal então é multi-atleta mas é o mesmo nome Usain Bolt por exemplo Usain Bolt ele é ele mesmo Michael Jordan Michael Jordan mas é então o nome o nome na verdade é a combinação de esporte esportista e estatística ah entendi então é a junção dessas coisas todas os estatísticos eu tinha pego os esportistas também tem um esportista ali no meio tem um jeito também da caixa alta e da caixa baixa tem que se ligar nisso e eu pensei que vocês talvez quisessem vender a empresa para a Apple em algum momento tá cara dependendo do preço tá tem hashtag estamos pagando bem que mal tempo os anos de mercado financeiro me permitem dizer que os meus ativos estão sempre à venda muito legal o Flamengo nunca perdeu para o Vasco jogando em casa à noite com o uniforme número 1 com nenhum jogador pendurado com cartão invertendo seus meias com o muralha no gol vindo de uma sequência de vitórias após eleições municipais e claro sobre a regência de Júpiter com o técnico filho de Ansan e pastor Tevaldo ajudando na prece num dia que os jogadores almoçaram macarrão alho e óleo com sobremesa de pudim pós-noitada de aniversário do Clayton 22 anos em dia de lua cheia em jogo de retorno eu queria rapidamente assim como é que vocês saem no dia MVP né o que vocês colocaram na rua o investimento que vocês tiveram inicial e além dos sócios você disse que tem perto de 10 pessoas para deixar tudo isso de pé você tem oportunidades lá para a galera que estiver ouvindo é isso aí então a história toda começou em 2017 em 2017 para 18 foi dinheiro dos sócios dos quatro fundadores eu, Rafael, Maurício e Gamboa a gente no total colocou uns 400 mil reais mais ou menos de dinheiro no final de 2018 a gente fez uma rodada de investimento a necessidade da rodada de investimento foi porque diferentemente das regrinhas clássicas de startup né por essa startup não ser a primeira que a gente se relaciona desse grupo de fundadores tem investidores de startup de longa data como eu o Gamboa que temos na sétima startup que a gente está investindo o Gamboa já fundou algumas eu já ajudei a fundar algumas então a gente inverteu um pouco a lógica ao invés de fazer um produto deixar ele pronto e fazer market fit né ir lá no mercado e falar para o cara meu você quer comprar isso aqui? a gente desenvolveu profundamente a ideia gastou dinheiro produzir a ideia em si e bateu na porta de diferentes classes de clientes diferentes que a gente achava que potencialmente poderia ser interessante usando a nossa rede de relacionamento então protegendo um pouco o business e botando mais a cara pessoa física na frente né então é ligar para um amigo na federação de vôlei e falar cara quer ouvir essa história aqui? o outro ligar para o diretor do clube Pinheiros e falar cara quer ouvir essa história aqui? e como a gente viu que a aderência do que a gente queria fazer era muito mais alta do que a gente imaginava e a velocidade de desenvolvimento era do bolso dos quatro sócios a gente falou cara por que a gente não faz uma rodada que não é muito grande mas que a gente consegue eventualmente levantar com a nossa rede de relacionamento legal e aí a gente levantou um milhão e oitocentos a gente queria levantar um e-mail mas acabou levantando um e oitocentos porque a gente precisou acomodar três investidores estrangeiros um americano um grupo português e um investidor italiano que mora na Espanha a importância desses caras foi não só para trazer uma institucionalidade mais alta para o business dos investidores em geral são treze investidores que entraram nessa rodada mas também para a gente poder usar esses investidores como smart money de verdade sabe então a gente trouxe como investidor caras que são ou do mercado esportivo de alguma forma coisa que a gente não é então precisava entender como é que esse mercado funcionava de alguma maneira porque esse cara também explode uma rede de contatos absurda não só a parte de contatos comerciais mas o cara de fato te dá a informação sobre como é que é o funcionamento desse mercado tem um nível de especificidade enorme nesse mercado que quem não é do mercado como a gente não sabe não sabe quem que é quem quem que é o cara bacana quem que é o cara que se você for fazer reunião com ele é melhor não levar a carteira então uma importância super grande de trazer gente desse mercado trazer gente do mercado de mídia porque a gente também não entende disso daí trazer gente do mercado de publicidade e marketing para poder dar uma caracterizada dessa forma e a gente criou uma cota dentro dessa cota de investimento que a gente flexibilizou o ticket nosso ticket médio dos investidores foi entre 100 e 500 mil reais mas a gente quis criar uma cota que a gente chamou de cota dos amigos que a gente selecionou alguns dos amigos que praticam esporte com a gente e a gente colocou 200 mil reais à disposição para eles colocarem quanto de dinheiro eles quisessem então aí a gente tem investidor de 2 mil investidor de 50 e eles somados deram 200 e pouquinho 230 legal eles se comportam como um investidor só né isso aqui é uma uma scp etc que se comporta como um investidor só que é liderado por uma pessoa em específico mas o legal de trazer esses caras para cá é porque apesar da nossa estratégia ser B2B nesse momento a gente quer sim caminhar para o B2C então eu preciso ter próximo de mim como investidor inclusive o cara que vai consumir a minha tecnologia animal então a estratégia foi essa quando a gente terminou o processo de fundraising no final de 18 a gente contratou a gente já tinha duas pessoas contratadas com dinheiro próprio e a gente contratou mais 5 pessoas né 4 pessoas que são os 6 que estão ligados a parte de desenvolvimento dos 4 fundadores 3 são full time no negócio são full time desde o ano passado legal exceto o Maurício que demorou um pouquinho mais para entrar porque de fato o CTO antes de lá botar a mão na massa tinha menos necessidade de estar lá full time o Rafa e eu estamos há um ano e meio eu um ano e meio o Rafa 2 full time nesse negócio legal uma importância gigantesca para quem quer fazer alguma coisa séria total dedicação até nas rodadas de investimento a primeira pergunta que aparece tem várias formas de enxergar isso mas a melhor que eu vejo eu acho menos essa coisa de tipo se é importante o suficiente você tem que estar lá mas eu acho que tem a ver com o dono da padaria e na padaria todo dia é mais simples do que isso você está respirando aquilo que você está fazendo de fato porque ninguém se dedica mais ao esportistics do que quem fundou esse negócio é impossível só quando isso aqui de fato virar um negócio gigantesco que isso vai se diluindo com o tempo mas antes de virar qualquer bicho que vocês quiserem não precisa ser um unicórnio mamute serve um elefante você falou mamute olhando para mim tem alguma coisa eu estou brincando não imagino faria todo sentido todo sentido estou brincando mas a importância de estar lá é porque de fato ninguém vai se preocupar tanto com o desenvolvimento do negócio quanto quem fundou, quem teve a ideia. É o famoso o boi engorda aos olhos do dono. É tão simples quanto isso. Não tem nada de start to pace nesse negócio. É bem essa visão. Excelente. E aí quando a gente fez esse fundraising, trouxemos as pessoas, a gente está botando o primeiro produto ready to use no ar nas próximas duas semanas. Legal. Isso se intensificou porque a gente acabou sendo selecionado para participar de dois eventos interessantes. Vocês estão indo para a Europa agora, né? Na semana que vem a gente está no próximo aqui em São Paulo e a gente vai para o Viva Technology em Paris nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio, representando o Brasil. A gente foi selecionado pela Embaixada Brasileira. A gente está falando um pouco no passado porque esse episódio vai um pouquinho mais no final de maio. Tá bom. Mas o pessoal entender que aconteceu o próximo, né? E vocês estavam lá na Europa. Então a gente foi para o próximo nos dias 7 e 8 de maio. Evento de mídia, super importante. Eventão. Super, super relevante para a gente. Até para levar essa abordagem diferente de mídia que a gente está afim de levar. E nessa ida para a Europa para o evento do Viva Technology, a gente tem uma agenda lá com potenciais clientes e tudo mais. Excelente. O que a gente tem de oportunidade para levantar é o seguinte, a gente está em constante contratação. Legal. Especialmente de... A gente optou por trazer pessoas mais juniors para o nosso time porque esse negócio de visão computacional ligado à imagem tem pouquíssimos profissionais de fato que merecem um salário gordo. Esse é o... o endgame desse negócio. Então, a gente tem trazido para o nosso time caras que estão cursando faculdade, que estão fazendo algum tipo de trabalho ligado à visão computacional. Então, estagiários, a gente está procurando mais dois para o nosso time. Legal. E a gente está procurando sim mais um cientista de dados misturado com um engenheiro de inteligência artificial para paralelizar o nosso desenvolvimento junto com o nosso engenheiro de inteligência artificial que a gente tem hoje. Então, fica o desafio aí. Você que se interessou por esse modelo e esse mercado maluco, né, Léo? Você imaginava que existia tudo isso ou não, cara? Cara, não. Nem de perto. Demais, demais. Estamos acostumados com fintech, insurtech... Pô, mas é outro mundo, né? Acho que isso é uma das coisas amadas do empreendedorismo, né? Cada seis meses surge um mundo totalmente novo, novas aplicações, novas habilidades. Hoje eu saí mais rico desse episódio. Com certeza. Eu sabia que ia dar bom. Você viu que eles têm Amazon, né, o L? Exatamente. Uma das grandes sacadas aí no treinamento das máquinas, dos robôs, é você ter escala para aumentar o seu processamento justamente para poder aumentar a curácia, etc. Isso aí. E se precisar de ajuda nesse escalonamento... Está na Amazon, precisa da BR Link lá para dar uma ajuda para se posicionar na nuvem ou para arrumar a sua nuvem se der bagunça lá. BR Link é nosso patrocinador e está apta a te ajudar nessa jornada. Eles são parceiros premier da Amazon e qualquer necessidade conta lá com o Alan e a galera. E também quem estiver dirigindo, eu preciso fazer o merchan do Zul Digital, Léo. Boa. Você é ouvinte também do podcast. Cara, sou ouvinte e eu lembrei da Zul nesse domingo porque eu fui no Ibirapuera naquela corrida lá que eu falei que estava desesperado e esqueci de botar o Zona Azul e levar a multa de R$193,00. Não baixou o aplicativo? Não baixei, vacilei, vacilei. O melhor aplicativo de Zona Azul que patrocina o Empreendacast e ele deu esse mole. Deu esse mole. Vai pagar R$193,00 por causa de dois cliques que você não deu. Que é tão simples quanto isso. É, concreto. Mas logo depois eu baixei assim. Não vai apagar a multa, né? Mas nas próximas pelo menos eu estou protegido. Mas agora você tem que fazer o seguinte. Você vai baixar o Zul e vai fazer uma resenha que ele te salvou de R$198,00 e você vai perder de novo no outro sábado. Fechou. Beleza? Fechou. Vou fazer. Show de bola. Me comprometo. Vini, cara, sensacional. A gente bateu um papo. Obrigado. A gente se conheceu. Você lembra como você encontrou o Empreendacast ou não? Cara, eu... Eu... A minha namorada, ela trabalha no Insper. E ela me pediu algumas indicações de podcasts ligados a empreendedorismo, tecnologia e tudo mais. Você falou Empreendacast? Até arrepiei aqui. Aí eu... Falar virou referência, hein? Fiquei caçando, cara, porque eu tenho muito... Eu sou um consumidor inveterado de podcasts, né? A gente tava falando aqui antes da gente começar. Aham. Mas eu... Eu ouço muito mais, assim, tipo... Pessoas famosas que falam em primeira pessoa, sabe? Que saem do personagem. Aham. Obviamente, todos os de esporte que vocês podem imaginar que tem disponíveis. E ouço alguns de empreendedorismo. E aí eu falei, cara, deixa eu procurar aqui os que eu acho interessantes. E eu não conhecia o Empreendacast faz, sei lá, uns três meses, talvez. E eu olhei e falei, cara, tem um monte de conteúdo legal aqui, sabe? E vi que tinha um monte de gente que eu conhecia ali na lista também e que tinha passado por aqui. E aí eu li uma meia dúzia... Ouvi uma meia dúzia. Eu ouço... Eu não tenho carro, né? Então... Eu ando de bicicleta elétrica. Pequenininha, daquelas que dobram e você pode entrar no metrô. Então eu ouço muito podcast no... No trajeto. Então eu ouvi uma meia dúzia dos podcasts e... E eu falei, cara, tem aquela mesma sensação, né? Tá faltando o Sport Tech nessa... Tudo bem. E aí te mandei uma mensagem e você respondeu imediatamente e a gente... Animal. Eu sou sempre conectado. Apesar de ter um bebê de oito meses, eu sempre estou disponível. Caraca. Cara, agradecer. Foi um episódio muito rico. Agradecer você também, Leo, ter vindo. Cara, eu adoro gravar contigo. Você é uma grata surpresa que eu tive nos últimos meses aí de conhecer. O cara que me abriu uma porta para um monte de coisa legal para conhecer mais startups legais. Esse é o cara. Você que, apesar de arquiteto, chato, grava comigo, atravessa as pautas, agradecer você também. Eu já ganhei o carinho do público atravessando as pautas. E quem manda é a audiência. Legal. Vini, eu vou te convidar, cara. A gente tem um grupo de ouvintes, que é o gancho que eu quero fazer. Lá a gente está se realizando realmente ouvintes que escutam, querem sair da inércia, empreender, discutir. Então, eu te convido lá para participar desse grupo. A galera não é muito chata, não, mas aparece coisa legal. É mais legal que grupo de família, eu te garanto. Se quiser, eu troco. Posso te pôr no grupo da minha família. Tá certo. Pelos meus ouvintes, eu faço isso. Eu vou topar receber uns gifs da família do Vini. Olha só. Agradecer muito. Rico, cara. Agradecer ao Rafa também, que saiu numa urgência que dê tudo certo também. Muito bacana. Para onde eu for agora, eu vou falar que eu conheço uma startup que estão fazendo essa maluquice toda. Legal. E como é que o pessoal encontra vocês? Cara, todas as redes sociais, esportistics.com ou arroba esportistics. E se jogar no Google lá, esportistics, não vai ter muito diferente. É do jeito que fala mesmo. Esportistics. Muito bem. E eu vou colocar também aqui no post. Você viu que eu evitei bastante de falar o nome da empresa, porque eu não queria passar mico. Para não botar um trava-língua. Isso aí. Não botar um trava-língua. E no aspecto empreendedorismo, cara, vocês estão liberados aí todos os ouvintes a nos contatarem no LinkedIn, Instagram. Cara, tirar dúvida. Putz, a gente é muito fã de fomentar o ecossistema empreendedor com as nossas experiências, com um pouco das opiniões que a gente tem sobre as coisas, com a nossa rede de relacionamento. Então, o convite está feito aí. e todo mundo está convidado a interagir com a gente. O Rafa não está aqui, mas quem quiser uma aula de pôquer online, é só achar o Instagram dele, aí você vai ter que buscar. Pede uma aulinha de graça lá. Se ele vai dar, eu não sei, mas eu já joguei no ar. Vale pedir. Pelo que eu conheço ele, ele vai querer ficar com um pedaço do seu primeiro prêmio. Justo, justo, justo. Para aprender com os grandes, tem que deixar uma fatia. Para você ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, tudo arroba empreendacast. O nosso site lá também sempre tem um episódio, você também pode manter contato. Me adiciona lá no LinkedIn, está como Gustavo Passe, agitador de inovação, podcast, startup hunter, costureiro. Pai. Pai. Pai é legal também. Pai é bom. Pai é pesadíssimo. Pai é demais. Eu também tenho um podcast que eu estou fazendo com duas pediatras, que é um podcast que se chama PediatraCast, que eu vou contando o andamento do... Você é super criativo com o nome dos seus podcasts. Tudo com variações de cast. Eu vou ser conhecido como o MainCast, certo? Olha lá, já é mais um Plinquedinho, hein? Mais um Plinquedinho. AgitaCast. Isso aí, AgitaCast. E lá eu estou contando a história, conforme a evolução do meu filho, eu pergunto para as pediatras o que eu tenho que fazer e quais medidas eu tenho que tomar. Está bem bacana, está aí no Spotify, iTunes e tudo que é lugar. Para você que é ouvinte, estava curtindo pelo Spotify, não esqueça lá de clicar no Seguir. E se o cara está no iTunes, ele tem que fazer o quê, o Elton Cruz? Ele tem que entrar lá, fazer a busca no EmpreendaCast. Não, você perdeu. Ele tem que dar cinco estrelinhas e deixar um comentário. Mas ele não pode dar cinco estrelinhas se ele não seguir antes. É isso aí, é verdade. Se ele não ouvir também, deixe se você gostar. É isso aí. Se você não gostar, também deixa. Eu quero fazer sempre um conteúdo bacana para você. E deixa cinco estrelinhas. É isso aí. Muito bem. Um beijão para o Cereja, que está nos Estados Unidos, está seguindo a sua vida empreendedora lá em San Diego. Daqui a pouco ele está no Vale do Silício. E se você quiser se hospedar nos Estados Unidos, em vez de ir para o Airbnb, faz aí, ó, felipe... meio.com. Tá bom? Valeu, até o próximo e... Tchau! Valeu! Valeu, galera. Vamos jogar agora alguma coisa. Nem fudo, eu não jogo nada. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Se você conseguir fazer uma cirurgia com esse bloco, eu prometo que eu te dou uma caixa de especialidades da Nestlé, 7,90. Valeu, Tiaguinho? Eu acho que ele consegue. É isso aí. Fala, meus queridos. Beleza? Aqui é o Tiago Lima, editor desse podcast e eu quero falar para vocês se o Gustavo é um safado. Porque ele sabe que eu faço low carb, então eu não posso aceitar nenhum chocolate com menos do que 70% de cacau e ele já está me devendo um linde de 85% de outra vez. Então, Gustavo, estou esperto contigo, cara. Valeu! Esse podcast foi editado por Tiago Lima. E aí E aí E aí E aí